O imposto de importação para o arroz está suspenso até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é combater a alta dos preços do produto. Vamos conversar então sobre esse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Como você disse aí, o objetivo é baixar o preço do arroz. Essa redução aí, que poderá ser aplicada até o limite de 400 mil toneladas do produto. Tanto para o arroz beneficiado, que tinha uma alíquota até então de 12%, quanto para o arroz com casca, que tinha uma alíquota de 10%. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, o João Sanzovo. Ele disse que o aumento do arroz está relacionado aí à valorização do dólar e também à maior demanda devido à pandemia. O João Sanzovo comentou a redução aí das tarifas. Vamos acompanhar. Teve queda de safra, teve exportação muito alta e teve aumento de consumo interno. Então, essa tirada da tarifa de importação e autorizou 400 mil toneladas desse produto que vão ser importados até dezembro. Isso já é uma sinalização do lado da oferta do produto e que vai ajudar a regular o preço. Do nosso lado, nós já vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós sempre defendemos os consumidores. Nós somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. Olha, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as empresas responsáveis pela produção e distribuição de alimentos da cesta básica. Eles têm cinco dias para explicar a alta dos preços dos produtos, como o arroz e o óleo de cozinha. Em caso de indícios de aumento sem justificativa, essas empresas podem sofrer sanções, inclusive multas no valor de até 10 milhões de reais. Renato, com você.